Boa tarde, gente. Vamos falar sobre algo muito importante, um pouco assim, né? Um pouco fora dos assuntos habituais deste canal. Assim, vamos falar sobre preconceito. Eu me lembro, eu quero fazer um vídeo hoje falando sobre preconceito, sobre o quanto preconceito é prejudicial, principalmente porque eu me lembro que eu fiz um vídeo. Dizendo que o feminismo não é o machismo das mulheres. Falando sobre o feminismo e tudo mais. E, assim, teve gente que respondeu ao meu vídeo, dizendo que a lei Maria da Penha é uma lei sexista e que a violência doméstica existe porque as mulheres, principalmente por conta da lei Maria da Penha, elas têm se tornado desrespeitosas. Desrespeitosas, grosseiras, maltratando os homens. Aí, assim, digamos, há algo que justifique um homem bater na mulher? Não, né? Primeiro, eu quero deixar bem claro uma coisa. Assim, combater o machismo não é querer santificar todas as mulheres e dizer que nenhum homem presta. É, é, você chegar e combater ideias erradas sobre mulheres. Olha, por séculos, se pregou que mulher tinha que ser submissa, que lugar de mulher em casa, que lugar de mulher em casa, também é errada essa ideia de dizer que não existe cultura de estupro do estupro no Brasil, porque existe. É um ditado de que mulher assanhada pede para ser estuprada. Quantas vezes as próprias mulheres não ficam dizendo de outras mulheres, ai, essas moças andam vestidas desse jeito, aí depois querem ser respeitadas como moças. Eu já ouvi isso de muitas mulheres. Ó, e depois é o seguinte, feminismo não é santificar as mulheres e demonizar os homens. Há mulheres boas e mulheres ruins, assim como há homens bons e ruins. Da mesma maneira, você combater o racismo não é querer santificar negros ou índios ou qualquer outra etnia que costume ser discriminada. Vamos sair, assim, existem muitas etnias que são discriminadas, né? Mas vamos falar nos negros. Existem negros bons e ruins. Combater o racismo é combater a ideia de que os negros são inferiores aos brancos, de que os negros índios são inferiores aos brancos, é combater a ideia de que existe uma raça superior às outras, de que existam raças inferiores. A gente não pode negar que existem preconceitos contra as mulheres, contra os negros, os índios, os homossexuais. E outra coisa também, vamos também deixar claro que combater a homofobia também não é querer santificar os homossexuais, os bissexuais, os transgêneros. É querer dizer que o valor de um ser humano está muito além de ser homem, mulher, negro, índio, gay, ou de ter uma religião. Então, preconceito é uma coisa muito perigosa. A gente tem que admitir que existe preconceito. Temos que admitir que somos naturalmente preconceituosos. Quantas vezes a gente não se pega assim, olhando para aquela pessoa e já julgando? Assim, apenas por um aspecto a gente já vai julgando a pessoa, julgando o caráter. Não é? A gente tem que admitir que existe preconceito, sim. Não é que todas, por exemplo, não é que todas as pessoas ricas sejam esnobs, mas muitas pessoas ricas têm preconceito com quem é mais pobre, se acham melhores do que as pessoas que têm menos. Muitas pessoas ricas acham que é como se porque elas têm mais dinheiro e podem comprar roupas melhores, viver em casas melhores, elas fossem melhores. Da mesma forma, a gente tem que admitir que existe preconceito contra quem é ateu, agnóstico. Aqui, eu mesma já falei várias vezes, e até uma pessoa comentou aqui, se um candidato a algum cargo político se disser ateu, isso é um suicídio político. Tanto que muitos candidatos usam o nome de Deus para angariar votos. Jair Bolsonaro, e aqui eu não vou, eu não quero levar em consideração a minha opinião sobre ele. Jair Bolsonaro não usou Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. A gente não tem aquela ideia de que um ateu é uma pessoa desprovida de caráter, de ética. Alexandre Mazucco, ele me mandou até um áudio, um áudio de um Carlos TJ, um testemunha de Jeová, que esse Carlos TJ, ele falando sobre pessoas religiosas que se dizem religiosas e cometem crimes, que Carlos TJ disse que essas pessoas na verdade são ateias. Veja que afirmação perigosa e irresponsável. Dizer que um indivíduo que se diz religioso, mas que comete crimes, que não tem caráter, na verdade é um ateu? É quase a mesma coisa que disse o da Atena, que disse que um sujeito ateu não tem limites morais? Que a gente vê todos esses crimes porque as pessoas não acreditam em Deus? Aí, eu fico pensando também em uma pessoa que diz que o problema da violência doméstica é porque muitas mulheres hoje em dia não estão respeitando os maridos, estão respondonas, estão mal educadas. Quer dizer que isso justifica que um homem bate numa mulher? Olha, a gente não pode negar que existem mulheres que não valem nada. Mas a gente tem que entender que o caráter não tem nada a ver com o gênero, o gênero sexual, a orientação sexual, a raça, a religião, ou crença ou descrença em Deus? Mas, olha, quer dizer então que os jornais mentem quando mostram os casos de feminicídio? E os inúmeros crimes de homofobia, de gays espancados até a morte? Quer dizer então que não existe homofobia? E vejamos o que o preconceito já levou, coisas a que o preconceito já levou. O preconceito já levou milhares de mulheres à fogueira na Inquisição. O preconceito levou à criação da Cúculo Esclano nos Estados Unidos. O preconceito levou ao extermínio de judeus no Holocausto. Pessoas preconceituosas, os preconceitos o quê? Uma pessoa preconceituosa, ela tem ainda embutida a ideia de separar as pessoas em categorias. Como se houvesse pessoas inferiores e superiores umas às outras. E é universal essa coisa de que a mulher é inferior ao homem, de que a homossexualidade é uma aberração, uma imoralidade, uma perversão, de que negro, judeu, índio são inferiores a quem é branco? Querer negar que existam preconceitos é demais. E vamos, olha, e vamos, assim, deixar clara uma coisa. Combater o racismo não é declarar guerra a quem... Não é negro declarar guerra a branco. Combater o machismo não é as mulheres declararem guerra aos homens. Eu entendo que há mulheres que exageram, que têm preconceito contra os homens, mas existem mulheres boas e ruins assim como existem homens bons e ruins. Outra coisa também, vamos pensar assim, alguém, os terroristas, a gente vai achar que todo muçulmano é terrorista? Não. E combater terrorismo não é combater os muçulmanos. A gente tem que ser razoável. E preconceito, ele faz com que a gente acabe tendo uma visão muito superficial das pessoas. Você, assim, fica com aquela ideia de que alguém porque é ateu não tem ética, e se alguém diz que não acredita em Deus, aí você pode ter várias ideias erradas, você pode achar que porque alguém é ateu, esse alguém é uma pessoa sem ética, sem valores morais, uma pessoa que não tem amor no coração, um revoltado com Deus, alguém que não conhece bem a Bíblia, uma pessoa vazia. Vamos pensar. Olha, a gente precisa... Olha, nós não somos donos da verdade, ninguém é melhor do que ninguém, e uma coisa que precisa ser salientada. Cada ser humano é único. O valor da pessoa está nela, é intrínseco à pessoa. Não tem nada a ver com ser homem, ser mulher, negro, branco, índio, gay ou heterossexual. Caráter é uma coisa pessoal. E a gente, assim, precisa aprender antes de julgar uma pessoa, conhecê-la bem. Boa tarde.